O presidente Dilma Rousseff realiza hoje a primeira reunião com seus 39 ministros do segundo mandato e nem se sabe onde caberá tanta gente. Tem que ser uma sala bem grandona. A presidente dirá aos 39 ministros que eles terão de cumprir as determinações de corte de gastos e de investimentos que estão sendo propostas pela nova equipe econômica do governo. Olha, é bom lembrar, o governo Dilma bate recorde no número de ministérios. Nunca na história desse país, plagiando aí o Luiz Inácio Lula da Silva, a máquina foi tão inflada com pastas para agradar aliados e simpatizantes do governo. Só para se ter uma breve ideia, no governo Sarney havia 31 ministérios. No governo Collor, ele achou que eram muitos ministérios, reduziu esse número para 17 pastas. FHC aumentou novamente para 34 e o PT de Lula inventou mais quatro pastas até chegar atualmente aos 39 ministérios de Dilma Rousseff. Lembrando que esses 39 ministérios da presidente custam mais de 58 bilhões de reais por ano ao Brasil. E esse valor é duas vezes maior que o investimento do PT no Bolsa Família, que é a menina dos olhos do partido. Vamos imaginar essa reunião, Raquel? Começa às quatro da tarde, segundo a informação da agenda da presidente da República. Às quatro da tarde, são 39 ministros. Se cada um falar brevemente, 10 minutos sobre sua pasta, são 390 minutos, 6 horas e meia. Portanto, começou às quatro, 6 horas e meia, só para dar uma apresentação. E a presidente amarra essa análise dos 39 ministérios, vão dizer que em meia hora. Portanto, são 7 horas. Começou às quatro da tarde, mais 7 horas de reunião e aí vai abrir a discussão. Isso sem intervalo, sem refeição, sem café, sem absolutamente nada. Vão dizer que na discussão, cada ministro, retomando a palavra, possa ter direito a 10 minutos para fazer um apanhado geral. E a presidente encerra a reunião em meia hora, num total de 14 horas, que é o mínimo para ter uma discussão. 14 horas. Se começou às quatro da tarde, caramba, que hora vai terminar? Que utilidade ter uma reunião dessa? Com 39 ministros, isso vai ter que fazer uma reunião setorial. Isso aí é só para aparecer na imprensa no dia seguinte. A gerentona, que faliu a loja de 1,99 que ela tinha em Porto Alegre, a gente tem de sempre lembrar, ela tinha uma loja de novo. A única coisa que ela administrou na vida, faliu. Ela faz o ar de gerentona. Isso, se fosse uma empresa, estava falida. Porque imagina uma reunião que vai ter, teria de ter, no mínimo, com 39 pessoas, 14 horas de duração. Começando às quatro da tarde e tal. Isso é para aparecer na imprensa. Isso não tem eficiência administrativa nenhuma. E é um verdadeiro absurdo o encaminhamento administrativo. Ou seja, mostra que de gerente ela não tem nada. Que ela tem uma absoluta incapacidade, além de não saber falar, a gente não entende a língua. Ela fala um dialeto chamado de um mês, que nunca há um acerto entre o sujeito, entre o verbo, o predicado. Não tem vírgula, não tem ponto. Ela é administrativa e tem um desastre. Ou seja, isso é piada. É para a gente amanhã falar um pito que ela deu em ministro. Porque ela acha que governar é gritar. Ela chegou até a tirar objeto em assessores. Quer dizer, isso não é forma de administrar. Isso é farsa. Ano de 2015 tem apenas 27 dias, tempo suficiente para o mercado financeiro insistir em sua posição desanimadora em relação ao crescimento do país. O relatório Focus do Banco Central estima uma expansão de 0,13% ante a taxa de 0,38% apontada no levantamento anterior. Ô, Denise, não sai do zero, hein? Eu vou te dar um tempo. 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 Obrigado.